Boa tarde, povo de Deus, povo abençoado. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assinto a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim e por ti. Quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor me apaixonou. Não faltará prosperidade onde Deus, mas será pra glória de Deus. Mas minha menina fazia minha jantinha, porque eu almoço e não fiz. Fui pra igreja, lanchamos na igreja, ficamos na igreja, conversamos, lanchamos lá. Aí vim pra casa, agora eu vou fazer uma janta, tá? Bem simples, mas bem gostosinha. Eu já cozei o macarrão, tá aqui já cozinhando, tá? Macarrão, óleo e óleo, tá? Eu já agora vou refocar o macarrão. E sim, diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós, né? Salmo 23. Se eu me apaixonou, não me faltará. Então, vamos lá, minha menina, fazer o almoço comigo, a janta. Agora é janta, né? Vou virar pra cá um pouquinho assim, pra vocês me verem. E já cozei o macarrão. Agora eu vou... Vou... Vou refogar o macarrão, né? Alho e óleo, já tá aqui. Paradinho pra vocês verem. Eu não deixei pra mostrar o macarrão pra vocês. Porque vocês sabem que não tem macarrão, né? Porque, entendeu? Se tiver alguém que não sabe fazer macarrão, é só ir nos comentários e deixar pra mim, tá bom? Aqui o macarrão, aqui é só alho e óleo, tá? Aí já soquei o alho. Agora eu vou fazer essa carne aqui. Cortei esse frango, é fazer filé de frango. Filé de frango. Mas eu resolvi fazer ele picadinho na ponta da faca, tá? E vou fazer ele fritinho na ponta da faca, só com cebola, tá? É uma junta bem simplesinha. Mas, porém, muito gostosa. E com a unção do senhor, né? É tudo de bom, né? Aqui eu vou colocar só manteiga, um pouquinho de manteiga. E um pouquinho de molho e tomate, porque é alho e óleo, mas o marido não gosta de macarrão branco, né? E o garoto não gosta de macarrão branco. Então, é só isso que eu falei pra vocês hoje, pra não ficar sem vídeo. Entendeu? Aí eu vou fazer essa jantinha aqui, bem simples, pra gente. Espero que vocês gostem. Aqui é o que eu mostro pra vocês. Onde vai fazer, refogando ali o alho, tá bom? Ah, mas espera aí. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Deixa eu falar aqui pra vocês. Aí assim que tiver douradinho o alho, eu mostro pra vocês, tá bom? Vou terminar, durei o alho, tá? Bem douradinho. Agora eu vou... Só pra... Só pra não ficar assim... É um macarrão branco, né? Eu adoro, mas... Meu garoto não gosta, então... Vou botar um pouco de manteiga. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Agora eu vou colocar um franguinho, tá? Esquentar mais. Aqui, agora eu vou colocar um franguinho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É aí? Eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho, tá bom? Agora eu vou colocar o macarrão. Aí eu vou botar um pouco. Depois eu vou botar um pouco, depois eu vou botar os outros. Aí eu vou botar um pouco. Aí eu vou botar um pouco. Depois eu vou botar um pouco, depois eu vou botar mais no restante. Tá bom? Aí eu mostro pra vocês. Aí eu vou botar mais no restante. E aqui que eu fiz, eu botei uns pedacinhos de linguiça, deixei dourar aqui com a carne, os pedacinhos de linguiça para dar um gostinho melhor, né? Porque o peito de frango já não tem, eu acho que você coloca tempero, não tem gosto. Não é saboroso, igual uma coxa, a coxa sobre coxa, a asa, a coxinha da asa, tudo tem gostinho, dá um sabor melhor. O peito é uma carne seca e sem sabor. Então eu fiz assim, ó, tá bem douradinho, agora eu vou colocar a cebola, só a cebola e mais nada. Entendeu? Aqui tá a cebola, ó. Não vou colocar tomate, cheiro vivo, não vou colocar nada, eu só quero assim mesmo. Bem ruscozinho, bem... Tá? Aí aqui, aqui agora, não sei se vocês já comeram, mas eu, hoje vai ser o meu almoço, eu decidi que eu vou comer assim. Vou fazer o couve, aqui já tá quase pronto, eu vou fazer o couve, eu vou comer o couve com esse franguinho aqui, chadrezinho de frango, né, que eu vou ter o nome de chadrezinho de frango. E... E o couve e o macarrão, tá ok? Então eu vou terminar aqui e mostro pra vocês. Deixa eu falar. Cruzabine, meu amor, olha, é... Você disse que você faz calça e vende calça e sutiã. Olha, eu já fabriquei muito calcinho e sutiã pra vender na feira. Também na feira da madrugada. Entendeu? Eu já trabalhei muito, eu tinha máquinas em casa. Depois vendi minhas máquinas, né, eu precisei vender. Vendi minhas máquinas e fiquei com duas máquinas singe. Eu trabalhava nas minhas duas máquinas singes, tendo que três máquinas eu não vendi. Foi a máquina, minha reta industrial, que eu tenho até hoje, tá até escangalhada, mas o homem pediu 200 reais pra consertar e eu não consertei. Mas me faz muita falta. E as duas que eu tenho, uma aqui, eu faço máscara aqui, né, e uma que eu tenho em casa. Nessa que eu faço máscara aqui, pra vender. Acho que a gente não vende, porque no centro tem muita gente vendendo mais. Quando eu vim pra aqui, eu vendi um pouco, né, depois. Aí vende lá no centro, vende e eu compro no centro. Entendeu? Meu amor, olha, já trabalhei muito. Eu comecei a trabalhar quando tinha 13 anos de idade. Entendeu? Bom, já está pronto. Agora eu vou fazer meu... Tá? Agora eu vou fazer meu... O meu... Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aí eu vou botar um pouquinho pra comer pra vocês verem, porque meu marido não tá aqui, tá lá embaixo o capim. Aí eu vou botar só um pouquinho pra vocês verem, tá? Como é que vai ficar, como é que ficou. Estou dourando o alho, ó. Agora eu vou botar o couro. O marido corta o couro pra mim. Não, tá? Ele se corta o couro pra mim. Esse aqui também não fazia uma... Não. Não. Não deixei pra comer. Não deixe ele ficar muito quente no fogo, não. Pra ele não... Não dá água. Tá bom? Vou preparar um pratinho pra vocês, tá bom? Olha como é que ficou. E agora eu vou fazer um pratinho pra vocês verem, tá? Espera aí. Minha esposa tá lá embaixo e... Vou mostrar pra vocês então, jantando. Então tá aqui, ó. Só um pouquinho pra vocês verem, ó. O ninhozinho que eu fiz aqui de macarrão, o franguinho e o couve. Só pra vocês verem, entendeu? Estou degustando, ó. O macarrãozinho, ó, tá uma delícia. Junto com o couvezinho, ó. Ó. Hum. 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 Olha lá, tudo de bom, com uma pitadinha de amor e a carne da riqueza do São do Senhor, um beijo para vocês, fiquem com Deus, abençoe vocês, obrigado a estar em casa de vocês, tá, meus meninos, minhas, meninas. É, tô só vendo os comentários da minha, pra me contar a minha história pra vocês, mas eu vou contar sim, tá bom? Olha, um beijo, assim diz a palavra do Senhor, tudo posso naquele que me fortalece, se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23, o Senhor é apaixonado, faltará prosperidade a Deus, vamos prosperar por a glória de Deus. Amo vocês, meus meninos, minha menina, fiquem com Deus, abençoe vocês, tenha uma boa noite, tá? Um domingo à noite, abençoei pra vocês, olha, não saiam de casa, só saiam se precisar, porque hoje minha filha me ligou e perdemos o nosso vizinho lá, tá bom? Olha, um beijo, amo vocês, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, um cheiro no cangote de cada um de vocês.